Oi! Tô com tanta fome! É um verdadeiro banquete aqui! Pimenta! Eu amo comida picante! Os bebês frios e quentes têm a mesma fome! Eu quero comer! Isso parece delicioso! Não é isso que eu quero! Peixe? Mas eu não gosto disso! Mãe, eu quero algo picante! Esses bebês estão totalmente no controle de suas mães! E os gostos das crianças são bem específicos! Um hambúrguer de peixe como esse também é pra amantes! Mas é muito difícil resistir à vontade de uma criança! Mas isso é demais até pra mim! Não posso comer isso! Ufa! Acho que eles se acalmaram! Não podemos fazer isso sozinhos! Jimmy? Eu concordo! Juntos somos mais fortes! Então vamos trabalhar! Ah não! O que tá acontecendo? O desejo de uma criança é lei! Ahn... Eu posso sentir a energia fluindo pelo meu corpo! Inspire! Expire! Ótimo! Tô bem na hora de expirar! Com uma mulher tão quente, você não precisa comprar uma churrasqueira! Bem passado! Hum! Gostoso! E se fizéssemos um negócio com isso? Querida, ficaremos ricos! Aqui está! Seu cachorro quente! Obrigado! Volte sempre! Quer um cachorro quente? Sim! Ouvi dizer que você vende os mais deliciosos! É tudo sobre assar na medida! Obrigado, querida! Aqui! Bon apetit! Tenha cuidado pra não se queimar! Uau! Ai, me queimei! A sopa tá muito quente! Lucy, você pode assoprar um pouco? Sim, claro! Enquanto isso, vou mudar pro box! Mas a fria esposa de Chad exagerou um pouco! Agora ele definitivamente não vai queimar a língua! Tá completamente congelado! Como eu vou comer isso? Sorvete de sopa? Bem, ficou ainda mais saboroso! Parece que nossa grávida quente Sophie tá lavando roupa! Que pesadelo! Tem tanta roupa suja! Tenho que lidar com isso agora! Quando foi a última vez que essa camisa foi lavada, afinal? Mas tem que ter cuidado com temperaturas altas! Senão corre o risco de todas as roupas encolherem! Ah, não! Todas as roupas encolheram! O que eu faço com isso? Pera! Vai caber no bebê! Agora o bebê vai ter um terno de negócios de verdade! Mas o que o marido da Sophie, Josh, vai usar? Até a próxima reunião! Tchau! Finalmente! Essa camisa dificulta respirar! E o que tá reservado pras roupas da grávida fria Lucy? Querida, você lavou minhas roupas? Minha reunião tá prestes a começar! Claro, amor! Aqui está! Pelo menos é do tamanho certo! Como eu devo usar isso? Que boa esposa eu sou! Essa estratégia vai ter que impulsionar nossas vendas! Até amanhã! Tchau! Ufa! Tô congelando! Uma festa de revelação de gênero? Que evento emocionante! Estamos tão felizes que vocês vieram! Vamos descobrir o sexo do nosso bebê com esse sorvete! Eu adoro sorvete! E nós temos nosso próprio método especial pra revelar o sexo do nosso bebê! É um menino! Ai, tô tão feliz! Ah, minha boca tá queimando! Querido, você também tá muito feliz! Parabéns pra vocês! E enquanto a grávida quente já tá comemorando, o casal gelado ainda vai ter que esperar! Oh, é um menino! Ai, legal! Vamos ter um bebezinho da neve! Se sirvam com um pouco de doce de gelo! Uau! Que carrinho de bebê maravilhoso! Eu tenho o melhor marido de todos! E onde tá o seu carrinho? O carrinho? Ah, haha! O marido da Sophie Quente se esqueceu totalmente do presente! Já vai estar aqui! Só quero saber que tipo de carrinho ele vai me dar! Voilá! O que você acha, querida? É artesanal! Ah, não! O vulcão chamado Sophie tá prestes a entrar em erupção! Você quer que eu enrole nosso bebê em algumas caixas? Você tá brincando comigo? Não fique tão esquentada! Eu preciso agir imediatamente e apagar o fogo! Se não fosse pela neve da Lucy, você receberia um caloroso obrigada! Eu fui chamada pra uma emergência no trabalho e eu vejo você mais tarde! Hoje é domingo! Tire mais algumas fotos! Ótimo, obrigado! Ai, é tão difícil estar grávida às vezes! Uau! É uma área de falta de sorvete! Fofo! Você poderia tirar uma foto minha, por favor? Eu posso me divertir e fazer uma cara como a do Chad! Haha! Hum, eu amo sorvete! Eu poderia comer o dia todo! O que é isso? Uma casquinha enorme? Eu não preciso mais disso! Hã? O que foi isso? Os pinguins tão nos atacando de novo! Hum, isso é muito gostoso! Pegue o meu lado bom! Santos flocos de neve? O que é isso? Zagá! Minha língua tá com nada! Garota, sai de perto de mim! Não tire foto disso! Chega! Vamos realmente testemunhar o parto das nossas heroínas? Empurre e respire! Inspire e expire! Esse importante processo não ocorre sem as suas especificidades de temperatura! Ai, tá o meu bebezinho! Tô tão feliz! Me deixa ver o seu lindo rosto! Meu bebê é um extintor de incêndio? Ah! Eu quero olhar meu bebê! Ele não é fofo? Um micro-ondas? Isso não pode ser verdade! Que sonho horrível! Ufa! Foi só um pesadelo! Essa festa vai ser muito divertida! Obrigada por nos convidar! Estamos felizes que tenham gostado! Agora é hora de um docinho! Sirvam-se! Uau! Isso parece delicioso! Posso comer um pedaço primeiro! Mas o bolo não foi fácil! Os amantes do pé grande e do frio com certeza vão gostar! Mas as garotas parecem preferir uma sobremesa mais tradicional! Sabe, tô com dor de garganta! Então você vai realmente gostar do bolo que eu fiz! É uma bomba! Então vamos provar algo normal, enfim! Aqui está! O que acham? Eu temperei com o tipo mais raro de pimenta malagueta! Quem quer um pedaço? Sabe, não estamos com muita fome! E é melhor irmos pra casa! Tchau! Elas são tão estranhas! Aqui está! Obrigado! Como posso ajudar mulheres tão adoráveis? Duas latas de refri, por favor! Peguem! Muito obrigada! Ah não! Tá soltando fumaça por minha causa! Granada! Se protejam! Uau! Refri grátis! Isso! Tô com sorte hoje! Acho que alguém tá tentando um atentado contra a minha vida! Bem, meu refri provavelmente não vai explodir! Mas vai congelar! Que bom que eu tô acostumada com isso! E como você vai beber? De jeito nenhum! Eu vou comer sorvete! Sim! Nada mal! Vamos, minha amiga fria! Você já tá indo embora? Sim! Tanto pra fazer no trabalho hoje! Onde estão as chaves do carro? Você quase se esqueceu delas! Aqui! Obrigado, Sophie! Ah! Tá quente como uma frigideira! Não consigo sentir minhas mãos! Ah, não! Coitadinho! Me deixa te ajudar! Eu vou assoprar! Certamente não vai ficar melhor com esse tipo de respiração de fogo! Você só vai torrar o seu marido! Eu tenho que ir! Que tal um beijo de despedida? Pelo menos pegue as chaves! Só mais um pouco e vou vencer essa corrida! Jet, você terminou? Quase! Ótimo! Então vá levar o lixo pra fora e eu faço isso! Pera! Não se preocupe! Eu termino pra você! Vem! É isso aí! Ei! Mas em uma família com uma garota fria, até mesmo levar o lixo pra fora pode ser difícil! O que tá acontecendo? Esse saco parece que congelou em mim! Talvez descongele mais tarde! Ei, cara! O que você quer? Você parece suspeito! Vamos, deixa ele ir! Quando eu vou me livrar disso? Estamos tendo uma promoção de papel higiênico! Não perca essa chance! Que estranho! Eu sou uma rainha das corridas! Toma! Então você gosta de dirigir no gelo? Desculpe, mas tirar o lixo foi mais difícil do que eu pensei que seria! Vou ter que fazer isso eu mesma da próxima vez! Ah, meu amor! Bem-vindo de volta! Como foi o trabalho hoje? Você não vai acreditar no que eu trouxe! Olha! Uau! É tão brilhante! Isso é! Ouro de verdade? Sim! Não acredito! Bom trabalho! Qualquer coisa por vocês, meus queridos! Vamos ver se o bebê gosta de ouro! Você quer um brinquedo novo? Hum... Cheira algo derretido! O bebê parecia um pouco animado demais com um presente tão caro! Ups! Essas crianças, você sabe! Ai, tudo bem! Me deixa pegar o ouro antes que derreta tudo! Ai, que quente! Viu, é isso! Bem, pelo menos agora sabemos que não devemos mimar muito nosso bebê! Não aguento mais! Querido, você precisa relaxar! Nosso bebê precisa de dinheiro! Espera, mas não somos pobres! Agora, deve haver alguma coisa nos meus bolsos! Ai, o que podemos comprar com um elástico ou um arame? Lucy gelada tá prestes a cobrir a sua barriga de lágrimas! O que vamos fazer? Talvez eu deva me tornar um sorveteiro? Não posso acreditar no que vejo! Parece que o bebezinho encontrou um uso pro seu poder! Isso é diamante! Eles são tão bonitos! Lucy, acho que vamos ficar ricos! Ah, não! Tá derretendo! Não acredito! Talvez seja o único com defeito! E os outros? Eles derreteram! Não vai dar pra vender! Querido, vamos! Não se desespere! Vamos descobrir alguma coisa! Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura